Olá, meu nome é Aline, sou professora de língua portuguesa da rede Cronos de Ensino e vou fazer com vocês a questão número 9 da prova amarela. Na questão número 9, o comando diz, considerando o objetivo da carta, a sequência de enunciados negativos tem a função, então na verdade ele pergunta na utilização do uso do adverbio de negação, não houve assalto, não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu, não havia marcas de sangue, não havia feridas nele, não sabemos como ele entrou na casa, todos esses enunciados na verdade tem para o objetivo fazer o que? Refutar as possíveis causas. Consequentemente, ele auxilia na investigação, já que ele elimina algumas causas, já que poderiam ser apresentadas. Portanto, resposta certa, letra B.